Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Para você que ainda não se inscreveu no canal, então não esquecer de se inscrever e ativar o sininho para ficar sabendo das últimas atualizações. E para você que já é inscrito, não esquecer de deixar o seu gostei e depois deixar um comentário falando o que você achou da videoaula, ok? Bem, nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como configurar o Java. Ok, como que eu vejo se o Java está configurado corretamente? Para ver se o Java está configurado corretamente, você precisa abrir o terminal no seu sistema operacional. No caso do Windows, você pode usar o DOS ou você pode usar o PowerShell. Eu vou estar usando o DOS aqui, ok? Deixa eu aumentar um pouco aqui o tamanho da fonte, certo? Eu vou estar usando o DOS, mas você poderia usar o PowerShell qualquer terminal no sistema operacional que você tiver. O Java, não vou entrar tanto em detalhe, mas ele se divide em dois. Ele tem a parte de execução e ele tem a parte de desenvolvimento. A parte de execução, essa daí, provavelmente você já deve ter instalado sem saber. Por quê? Porque existem várias funcionalidades que precisam dele. Que é o ambiente de execução. Isso daí você testa digitando a palavra Java. Quando eu digito a palavra Java, por exemplo, ele apareceu esses textos. Se ele apareceu esses textos, você já tem o ambiente de execução. O ambiente de execução, geralmente ele é instalado automaticamente via outro software, você mesmo instalou. E a configuração é feita de forma automática. O problema é o ambiente de desenvolvimento. O ambiente de desenvolvimento, nós instalamos ele na aula passada, mas ele não é configurado por padrão. Como você pode testar isso? Basta você digitar a palavra Java C. Se você digitar a palavra Java C, você vai ver que ele não vai encontrar, falar que não existe. Mas isso existe sim. Vou até mostrar para vocês. Isso aqui está dentro de C2. Arquivo de programas Java, JDK11, BIM, Java C. Java C, cadê ele aqui? Está aqui, esse arquivo aqui. Mas ele não consegue encontrar porque, por padrão, ele não é configurado automaticamente. Tá. O que a gente vai ter que fazer agora? Eu vou ter que abrir... Eu vou fazer no Windows, dependendo do sistema operacional seu, pode ser que mude um pouco. Eu vou entrar nas variáveis de ambiente do sistema. As variáveis de ambiente é aquela tela onde você cria alias, apelidos para caminhos, ok? Então, eu vou acessar aqui, ó, variáveis de ambiente. Nas variáveis de ambiente, eu já vou ter algumas aqui criadas, ok? Porque outros softwares também precisam. A importância é você criar uma que a gente chama de Java Home. O que é o Java Home? O Java Home é o diretório de instalação do Java, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse caminho aqui, ó. C2.programfiles.java.jdk. Eu vou copiar esse caminho aqui. E vou pressionar o botão novo aqui. Só um detalhe, nessa parte de cima, você cria se for só para o seu usuário. Na parte de baixo, você cria para todos os usuários. Eu recomendo você criar na parte de baixo. Então, eu vou pressionar o botão novo aqui. Eu vou criar uma variável chamada Java Home. E vou colar aqui, ok? Tá. Criei o Java Home, vou dar OK. Então, essa variável aqui vai ser usada não só pelo Java. O Eclipse usa ela, o Tomcat, o Spring e vários outros softwares que fazem uso da plataforma Java geralmente procuram a Java Home no seu computador, ok? Tá. Só que se você testar, ainda não vai funcionar. Por quê? Dentro da Java Home, eu preciso ensinar agora o sistema operacional a encontrar o Java C. Como que funciona? O sistema operacional, ele usa uma variável chamada PAT. Eu vou dar editar nela aqui, ó. Vou dar editar. O que que são essas coisas que já estão colocadas aqui? A PAT é para dizer para o sistema operacional aonde estão os executáveis, ok? Então, eu preciso ensinar o sistema operacional a achar esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui na PAT e vou dar um NOVO. Aí, se você colar esse caminho, ele já funcionaria. Mas, daí tem um problema. Vai que você atualizou para o Java 12. Se você atualizar para o Java 12, você vai ter que trocar o Java Home e você vai ter que trocar o PAT. Por quê? Porque o PAT vai estar apontando para o Java 11 e não para o 12. Ah, atualizei para o Java 13. De novo, você vai ter que atualizar o Java Home e atualizar o PAT. Porque o Java Home e o PAT estão apontando para lugares antigos. Existe uma forma de eu usar a variável antiga. Eu apago esse começo e escrevo porcentagem Java, underline, home, porcentagem, barra bin. O que isso diz para mim? Ele vai consultar o conteúdo da variável Java Home mais barra bin. Então, se amanhã eu atualizar para o Java 20, eu não preciso atualizar em todos os lugares. Eu só atualizo o Java Home e em todos os lugares ele já vai ser atualizado automaticamente. Ok? Então, basta você colocar isso aqui, dar um OK. 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 Tá, se você testar, ele vai falar que não funciona. Por quê? Porque o terminal, ele lê as vagas de ambiente quando ele é carregado. Depois ele não lê novamente. Então, você tem que fechar o terminal, abrir de novo o terminal. Aí, agora, você pode dar Java C. Aí, ó. Agora, se aparecer esses textos, o seu Java, a parte de desenvolvimento, está configurado corretamente na sua máquina. Se aparecer aquele comando que ele não achou, aí pode ser um problema. Tá. Outro comando que você pode dar, porque o que pode acontecer? Eu já vi muitas dúvidas. O cara tem o Java 8, 9, 10, 11, 12 na máquina. Nossa, o pessoal tem vários Javas. E eu não recomendo isso. Eu recomendo você apagar os que você não está usando. Vamos supor que você tem dois Javas na sua máquina. Até na minha eu tenho. Na minha eu tenho dois. Veja, eu tenho o Java 8 e eu tenho o Java 11. Mas qual será que ele está apontando? Ele está apontando para o 8 ou ele está apontando para o 11? É fácil ver isso. Javas C menos version. Ele fala para mim que ele está apontando para o 11. E se eu quiser apontar para o 8? É só você ir lá, trocar o Java Home para o 8, fechar o terminal, abrir o terminal de novo, que ele vai apontar para o 8. Ok? Então é interessante, se você tiver mais de um Java na sua máquina, mais de um JDK instalado, mais de um kit desenvolvedor instalado, que você cheque qual está instalado. Ok? Beleza, então, pessoal. Com isso, então, temos o nosso Java instalado e configurado. O próximo passo agora é a gente baixar e configurar a nossa ambiente de desenvolvimento. Ok? Beleza, pessoal. Isso aí é o assunto da próxima aula. Abraços. Até a próxima.